Mas eu penso que quando há um certo calor humano, nós perdemos o medo e continuamos o espetáculo. Eu penso que quando há um jeito de viver, ter a noite por amor, ter a rua como destino, ter a alma de um gigante e um coração de menino. Oxi, corre filho, quem é que diria quando eras criança, que fostes na vida para a gente vencida a última esperança. Ter vantagens no amor, ter no peito uma sorra e ser sempre como eu, contra a força e sem demônio, ser homem de mãos abertas, ser o Chico Refilão e ser nas horas desertas, o povo no coração. Oxi, corre filho, quem é que diria quando eras criança, que fostes na vida para a gente vencida a última esperança. Toda a gente lhe acha graça, é o senhor da caralha, mas se há vigário ou desgraça, quem faz leia na balha, pobres dos pobres sem ele, ou de qualquer animal, Mas nunca não estar na pele, mas nunca não estar na pele, de quem é que tudo faz mal. Oxi, corre filho, quem é que diria quando eras criança, que fostes na vida para a gente vencida a última esperança. A velhota que sofreu, as penas do coração, só por amor não morreu, o seu Chico refilão, e a taberno na cadeia, o mundo sabe entender, Pois o seu Chico semeia, a coragem de viver. Oxi, corre filho, quem é que diria quando eras criança, que fostes na vida para a gente vencida a última esperança. Que fostes na vida para a gente vencida a última esperança. Que fostes na vida para a gente vencida a última esperança. Que fostes na vida para a gente vencida a última esperança.